Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de moda. E como é que a gente começa um programa de moda? Ao lado do nosso personal shoes. Vendo coisa boa. Pablo Machado, vendo coisa boa, sapato, tem melhor. Nada, nada. É terapêutico, né? E ainda mais, quando o personal shoes vai na tua casa e tu ainda compra a preço de fábrica. Exatamente. Não dá pra acreditar, né, Pablo? Não, não. Aí posso começar mostrando meu presente? Gente, a gente deseja, ó, gente. E ele traz de presente. Ah, é um mimo, né? É um mínimo, é um mínimo. Não, ele é maravilhoso. Olhem aqui, ó, que lindo. Chiquérrimo. Esse aqui tem na cor amarela, né, também. Já tá encomendado. Exatamente. Deixar, deixar dito aqui. Já deixar gravado. Sacramentado. Porque daí, quando ele não trouxer, ele vai dizer assim, ó, tá gravado. Tem várias testemunhas, né? Não, olha, Pablo, eu amei de paixão. Ele é maravilhoso. Eu tava precisando urgentemente do mundo. E é tão confortável. Não, e super estiloso, não é? E assim, ó, gente, o verão vai ser isso aqui. Exato. Vale assim, ó, comentando que isso aí, ó, ele não tem a tira do meio. Então tem muita gente que tem alergia, que pega, que é desconfortável. Isso é maravilhoso, gente. Ó, paz e amor. Paz e amor, é isso mesmo. Amei. Então, esse aqui, ó, então pra quem quiser, o Pablo tem. Exatamente. Tem toda a grade. É só telefonar, pedir, né, Pablo? Exato. Tem o contatinho ali do WhatsApp. Ou então no Instagram, nas redes sociais. É só achar Pablo Personal Shoes. É só escrever tudo junto lá. Eu botei junto, assim, Pablo. E gostou agora, na hora do programa, já liga e diz assim, Pablo, guarda pra mim. Porque isso aqui, gente, vocês não têm noção. Tu piscou e ele já não tem mais. Então, gostou de alguma coisa, já tem que encomendar. Vamos começar por essa peça hiper luxuosa que eu amo de pachão. Chiquérrima, chiquérrima. Mas essa aqui eu tinha mostrado nos dois programas antes. Que lindo. E ela pulverizou. Foi uma coisa, assim, muito rápida. Ainda mais nesse nude, não é, Pablo? Quanto essa aqui? 149. 149,90. 149,90. 149,90. Maravilhosa. A gente nem comenta porque não vale o comentário. Olhem aqui. Esse escarpin super luxuoso, não é? Chique, né? Isso aqui é pra mulher chique, né? Exatamente. Ele levanta qualquer look. 149 também. Esse maravilhoso aqui. Esse também, 149. Esse não tinha meu número, cinto de cinto. É, esse daqui e esse são números únicos. E essa sandália também. Esses dois são quatro. Essa sandália é um luxo também. Por quê? Porque eu já vou falando. Porque tu sabe que tem cliente me comentando já. E às vezes, ah, diz a numeração. Porque aí a gente já sabe, né? Ah, isso é bom. Então esses são únicos. Então se você calça 34, é só ligar, ó. Tem aqui. Mas a mulher, quando gosta, ela pode calçar até 38 também. Ah, tá um leito, né? Esse verdinho aqui. Esse tem todas as numerações, esse verde. Tá chiquérrimo. Um 49. Esse azul. Esse também tem todas as numerações. Gente, isso aqui é muito legal. Porque ele parece todo craquelado, né? Ele é muito show. Aquele nude que eu tenho que ter. Esse aqui, ó, gente. Toda mulher tem que ter esse sapato. Porque ele, além de super confortável, ele é nude. Ele alonga a perna. Ele deixa a mulher elegante. Tem uma meia-pata aqui. E ele combina com qualquer cor de roupa. É. Não tem erro. Não tem. E finalizamos com a bota. Essa bota maravilhosa. Maravilhosa. Essa bota, gente, eu tenho que dizer que ela dá um preço super maravilhoso. 129,90. Toda de couro. Tem todas as numerações. Não acredito. É daquela nossa marca. Só que o pessoal tem uma ideia. Essa bota era 590. É 590 na marca. É isso aí. Precisa dizer mais alguma coisa? 129. Não precisa, né? É só ligar, chamar o Pablo. Seja no seu escritório, na sua casa. Ou aonde ele estiver fazendo bazar. Exatamente. Porque tem dias que o Pablo está fazendo bazar. E daí você pode ir ao encontro dele. Que além disso aqui, tem muito mais, muito mais. Né, Pablo? Bom te comentar dessa história do bazar. Que no dia 16, no sábado, dia 16 de setembro, eu vou estar num café na Galeria Esplanada, da Cristóvão Colombo. O café se chama Júris Café. Então assim, ó. Galeria Esplanada, Cristóvão Colombo. Exatamente. E aí já me segue no Instagram, que aí tu vai saber até a numeração direitinho lá do lugar. Então tá. Obrigada por hoje, Pablo. Amei. Que bom, que bom. É uma lembrancinha. Amei. Não, é de coração isso aqui. Porque ele sabe que eu adorei. Não saiam daí porque ainda tem muita coisa boa no programa.